Jélica, o Luciano Huck chegou a flertar com a possibilidade de ser candidato a presidente do Brasil. E eu queria saber se você se imaginou a primeira-dama do Brasil. E fazendo aqui um exercício de criatividade, pensando que estilo de primeira-dama você seria. E mais, o que você acha da Janja? Porque a Janja é um estilo com muita personalidade, vem sendo até criticada por pertencer, por, sei lá, se envolver muito com os assuntos do governo. Eu queria saber sua opinião sobre ela e queria saber que primeira-dama você seria. Maria, eu acho que eu seria. Quer dizer, primeiro assim, isso realmente quando começaram a cogitar essa possibilidade e tudo, fizeram essa pergunta para mim algumas vezes, como é que você, que primeira-dama é essa, né? Então é difícil porque eu não tenho, a gente tem que ter referência às vezes, né? Para você se tornar alguma coisa que você não se preparou. Eu não sou um ser político, como o Luciano é, né? Então é claro que eu estaria do lado dele, acompanhando ele nessa missão, que eu acho que é uma missão mesmo, quando a pessoa se torna um presidente da República. Mas eu ia ter que me adaptar a essa situação. E aí, para isso, eu teria que ter referências ali para eu saber um pouco, né? De que forma. E é difícil, eu pensava, eu pensei muito isso. Quem é uma primeira-dama que me inspiraria? Dona Ruth seria, porque ela era uma pessoa, uma mulher inteligentíssima e que veio com várias ideias. Que é uma rede de solidariedade. Exato. Ela poderia ser até uma inspiração e tudo, mas tudo muito no campo aí do imaginar como, né? Eu estaria do lado dele, quer dizer, eu seria ativa dentro dos assuntos que me, de alguma forma, me fazem crescer, brilhar os olhos, com certeza, né? E eu acho que a Janja, claro, ela é muito participativa. Eu sei que ela tem, algumas pessoas acham isso, ela é muito criticada ali, por as pessoas que estão em volta, né? Por essa participação toda, mas faz todo sentido, eu acho, que ela ser participativa. Acho legal ter uma pessoa participativa, seja da forma que for. Uma mulher, né? Que está ali participando, cuidando do presidente que seja, ou falando, dando uma opinião ou outra. E defendendo os direitos das mulheres também. Muitas vezes ela levanta esse espaço. Tudo isso é válido, independente do partido, do que a gente acredite, ter uma mulher ativa, seja onde for, para mim está valendo. Mas esse negócio da candidatura que nunca se consolidou do Luciano, também te envolveu de um outro jeito. Eu tinha uma pergunta sobre isso, que era para um outro lugar. Que é o seguinte, uma das razões pelas quais o Luciano Huck não foi candidato é porque a Angélica não quis. E aí se cria uma aura, uma mística, sendo que ninguém nunca te ouviu. A esse respeito. Então eu acho importante você falar também, teve isso, você não quis, você vetou, você achou que seria ruim para a sua carreira e tal? Não, jamais, jamais. Eu acho que da mesma forma que ele me apoia para tudo que vai acontecer, o 50 e tanto, é uma ideia dele, inclusive, assim. E a gente está junto em tudo e eu sei das coisas que ele vai fazer e eu estaria ali. Eu não jamais falaria para ele, por isso que eu falei, porque eu acho que isso é uma missão, né? Não é uma coisa que o pessoal, ah, vou ser presidente ali. Não, é uma coisa que, se ele tivesse que ser, é uma coisa muito séria. E eu acredito muito que, eu acredito na política. A gente pode não estar vivendo um momento político, mas assim, a política é a única forma de você realmente impactar o maior número de pessoas de forma positiva. Eu acredito nisso. E o Luciano é um ser político, como eu falei. Eu jamais ia tolir ele dessa forma. E se o país estivesse precisando, muito menos, enfim. Então, não falei. Mas a gente conversava muito. E, claro, eu tenho três filhos pequenos e isso a gente levou muito em consideração também, né? Existe toda uma estrutura ali. Mas se ele tivesse que ir, eu ia jamais. Eu nunca falei, não, você não vai. Ou, ah, as crianças não querem. Não, de jeito nenhum. A gente nunca fez isso. Não faria, de jeito nenhum, como ele também, com certeza, não faria. E hoje, mas eu acredito que a decisão dele foi muito correta, porque hoje ele vive o maior desafio da vida dele também. E está muito feliz. Então, acho que foi tudo dentro do que tinha que ser.